Olá, pessoa! Às vezes você me pergunta em que você pode aplicar os arranjos, as suas flores que eu ensino a fazer no canal. Aqui está uma dica pra você fazer um arranjozinho de mesa. Pode até fazer um buquê de noiva também, aqueles tipo bol. Você pode comprar uma bola daquela de isopor, encapa ela com tecido, e você vai fazer a bola de isopor colando o buquê, colando as flores com os mosquitinhos. Esse mosquitinho é natural, tá, gente? Isso aqui é um arranjozinho de mesinha de centro, ele ficou muito gracioso, muito bonitinho. E assim, é uma coisa que você pode vender por uns 150 reais, mais ou menos. Olha que lindo que fica, gente! Fica muito bonito, então eu espero que vocês gostem. O vídeo ensinando a fazer ele, tanto a armação de barbante como a montagem do arranjo está no canal Marilene Ensina, pra você estar aprendendo a fazer e ganhar um dinheiro bom aí, ó. Já faz um estoque legal, faz uma página com as fotos dele pra você vender pro dia das mães, que vai ser sucesso, tá bom? Um grande beijo no coração e fiquem com Deus!